Queridos amigos, terminamos há pouco a nossa celebração de Domingo de Ramos, aqui no Convento de São Domingos, com a qual demos início à Semana Santa. Este meu vídeo hoje é só para vos animar a que estejam presentes nas celebrações que estes dias nos vão oferecer, porque com razão se chama Semana Santa, porque vamos celebrar mistérios muito santos, muito sagrados, da morte e da ressurreição de Jesus, que esta semana não seja para os cristãos uma semana pagã, que nós saibamos aproveitar aquilo que a Igreja nos tem para oferecer a nível sacramental e também a nível de devoção. Por isso, venho aqui só para vos aliciar, para vos convidar a que aqui no Convento ou noutro sítio participem nas várias celebrações do chamado Tríduo Pascal. Aqui no Convento nós vamos ter algumas celebrações, vamos celebrá-las todas. Na Quinta-feira Santa, em que nós celebramos a Última Ceia de Jesus e a nossa Primeira Eucaristia, nós vamos celebrá-la aqui no Convento às sete horas da tarde. Obviamente que é um momento muito importante, porque foi neste dia em que Jesus, sabendo o que lhe ia acontecer no dia a seguir, instituiu na Eucaristia a sua presença no seu corpo e no seu sangue, do qual nos alimentamos e reconhecemos na Eucaristia este alimento que nós precisamos para sermos mais fortes, mais coerentes e para termos Jesus na nossa vida. Depois, na Sexta-feira Santa, reunimos-nos aqui também no Convento por volta das três da tarde, à hora em que Jesus morreu, para fazermos a celebração da Paixão. Uma celebração simples, sóbria, mas muito profunda. Aí teremos a possibilidade de escutar, uma vez mais, a liturgia da Palavra, com passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a leitura da Paixão, na versão de São João. E depois também teremos um momento forte de adoração à cruz, de olharmos para este Jesus crucificado, que deu a vida por mim, que deu a vida por ti, que deu a vida pelo mundo inteiro. E depois esta celebração termina, obviamente, com a distribuição da comunhão. No Sábado Santo, durante o dia, a Igreja não prevê, em nenhum lado, nenhuma celebração em concreto, mas à noite já temos os sinais de festa. Às dez da noite, aqui no Convento, iremos celebrar a Vigília Pascal, que na expressão de Santo Agostinho, é a mãe de todas as Vigílias. Isto significa o quê? Que, assim como Jesus ressuscitou durante a noite, os cristãos reúnem-se nessa mesma noite para celebrar a alegria da Ressurreição. Aí também iremos escutar a Palavra de Deus, iremos consagrar o Sírio Pascal, iremos renovar as promessas do nosso Batismo, e iremos também receber a comunhão, este Cristo vivo, que continua presente nas nossas vidas. E no Domingo de Páscoa, teremos a Missa da Ressurreição do Senhor, ao meio-dia, como acontece em todos os domingos. Estas são as celebrações oficiais, litúrgicas, que nós temos. Mas aqui no Convento, temos outras celebrações que complementam um bocadinho estas funções principais. Assim, na Sexta-feira Santa, às oito e meia da manhã, a comunidade dos frades reúne-se para rezar a oração da manhã, a oração de laudes, às oito e meia. Se quiseres, podeis aproveitar e vir também rezar connosco, cantar, ouvir cantar, porque o ouvir e o silêncio também são formas de participação. E depois à noite, na Sexta-feira Santa, às nove e um quarto da noite, nós iremos ter aqui um momento de adoração à cruz, na qual nós vamos em ambiente contemplativo e de oração, e ajudados por cânticos de TZ, iremos meditar nas sete últimas palavras de Cristo na cruz. E no Sábado Santo, de manhã, também às oito e meia, a comunidade dos frades reúne-se para rezar a oração de laudes, à qual também estão todos convidados a participar. Por ordem de horários, Então, amanhã, Segunda-feira Santa, Terça-feira Santa e Quarta-feira Santa, temos a Missa aqui no Convento, às sete e um quarto da tarde. Na Quinta-feira Santa, Missa da Última Ceia de Jesus, às sete horas da tarde. Sexta-feira Santa, oração da manhã, às oito e meia, celebração da paixão, às três da tarde, e adoração junto à cruz, às nove e um quarto da noite. No Sábado Santo, oração de laudes, às oito e meia, e depois a Vigília Pascal, às dez horas da noite. Dia de Páscoa, Missa ao meio-dia. Aproveito para, nesta despedida, vos desejar uma Santa Páscoa, vivida com Deus e com Jesus, porque é assim que faz sentido celebrar a Páscoa entre nós cristãos. Boa Páscoa!